Olá, doutoras e doutoras, tudo bem com vocês? Sou eu, advogado professor Robert Bezerra, com mais um vídeo da nossa série de 365 vídeos em 365 dias, tudo com aquele único objetivo, alavancar a sua prática de advocatícia. E antes de eu pedir para o Jardim soltar a vinheta, para você poder assistir o conteúdo de grande relevância, eu venho aqui para poder fazer um convite. Convite não, na verdade, uma intimação. Para você que ainda não faz parte, eu estou encerrando as 100 vagas, as 100 inscrições para o Clube Eu Advogado. Eu lancei, há duas semanas atrás, o Clube Eu Advogado de Marketing, de Vendas e Negociação para Advogados, Prática Jurídica também. Como é que funciona? Por apenas R$79,90 por mês, você tem uma mentoria ao vivo, em grupo, comigo, sobre um desses temas. Tudo que eu aplico na minha vida, que eu venho aplicando, que eu tenho conseguido resultados nos últimos 12 anos, que eu falo sobre marketing, sobre vendas e negociação, que eu aplico na minha prática de advocatícia, nas minhas empresas e na minha vida, eu vou compartilhar com vocês. Então, eu tenho ainda mais 20 vagas. Quando encerrar essas 20 vagas, eu vou encerrar o grupo. Pessoal, por que você vai limitar a 100? Eu vou limitar a 100 simplesmente porque eu faço transmissões ao vivo, mentorias ao vivo, em grupo, e eu quero poder sanar as dúvidas de todos vocês. Eu já consegui perceber que 100 é um limite máximo, para poder sanar a dúvida de todo mundo e encerrar as transmissões com tranquilidade. Se eu aumentar muito esse número, eu posso colocar em dúvida a qualidade da transmissão, a qualidade do Clube, e eu não quero isso. Então, eu estou privilegiando por qualidade. Portanto, clica no link que está aqui na descrição, ou então nos comentários. Gente, R$79,90 por mês. Aí você fala, ah, pessoal, mas eu não sei se o clube é bom, pessoal, eu não sei se eu vou procrastinar. Você só dúvida se o clube é bom ou não. Faz o seguinte, faça assinatura. No prazo de até 7 dias, se você resolver cancelar, o seu dinheiro, ele é integralmente devolvido, sem letras miúdas, sem ter que justificar, sem nada disso. E, pessoal, mas eu procrastino, eu sou procrastinador de merda, eu comprei aqui e não estou conseguindo assistir. Mas você pode pegar e pode cancelar também dentro desses 7 dias. E dentro desses 7 dias, se você não quiser mais fazer parte do clube, você pega, vai lá, assiste, experimenta, vê se é para você. E, ah, pessoal, eu vou resolver isso aí. Se você viu que não é para você, não tem o menor problema. Nós continuamos sendo amigos. Você pode continuar consumindo conteúdo aqui no canal. Eu, advogado, mas eu quero comigo. Lá no clube, eu, advogado, apenas pessoas comprometidas. Gente, R$79,90 por mês. Não é R$1 mil da mentoria. Não é R$5 mil que você paga comigo para poder fazer uma mentoria individual de 8 sessões. Eu estou falando de conteúdo toda santa semana. Eu estou falando de prática de vocatícia à raiz. Estou falando de coisa que você lê no livro de autoajuda e vai replicar, não. São as minhas estratégias, aquilo que eu abro com o meu público. Fechado? Agora sim, Jader, solta a vinheta. E, antes disso, inscreva-se no canal, ative as notificações, deixe seu like, me siga lá no Instagram, Robert Bezerra. Jader, solta a vinheta porque hoje o tema está sensacional. Eu tenho recebido muitas perguntas da seguinte forma. Professor, eu devo fazer ou não devo fazer uma sociedade de advogados? Eu devo me juntar com outro advogado? Eu devo caminhar sozinho? O que eu faço da minha vida? Eu não sei que caminho seguir, eu não sei para onde eu vou, não sei para onde eu olho. Eu sei que eu tenho algumas ofertas para poder ter associados, ou então, às vezes, para poder fazer sociedade. Uma coisa que me preocupa muito, quando eu olho, quando eu converso com a jovem advocacia, é que muitas pessoas estão estabelecendo sociedade de advogados por um único quesito, por uma única intenção, por conta da necessidade do momento. Pessoal, como assim por conta da necessidade do momento? Entenda uma coisa. Quando você vai estabelecer uma sociedade de advogados, por um desses motivos, Ah, porque eu não tenho dinheiro e outra pessoa tem dinheiro para poder abrir o escritório. Ah, eu não sei fazer petição, mas outra pessoa sabe. Ah, eu não sei vender, eu não sei negociar, mas a outra pessoa sabe vender, negociar e fazer marketing. Quando você faz uma sociedade por conta de um desses motivos, você está formando uma sociedade por causa da necessidade do momento. E essa pode ser uma das maiores ciladas na sua vida para você poder integrar uma sociedade de advogados. Gente, sociedade é coisa séria. Sociedade não é brincadeira. Eu tenho visto muitos advogados saindo da faculdade e falam, Ah, mas eu vou formar uma sociedade com aquele meu amigo, com aquela minha amiga da época da faculdade. Pessoa gente fina, gente bacana. Nossa, vai ser tudo as mil maravilhas. E vai lá e chama fotógrafo. Faz aquela coisa bonita, né? Aquelas fotos. Carregado na maquiagem lá. E fazendo aquela pose assim, ó. Botando a mão no braço. O braço fica torto, parece que está flutuando. E aí a pessoa vai lá e manda fazer aquela logomarca super estilosa. E anuncia para todo mundo. E daqui a seis meses está desfazendo a sociedade. Gente, entenda uma coisa. Quando você toma uma decisão pautada na sua necessidade do momento, o nome já diz, é necessidade do momento. Você não está tomando essa decisão por conta de uma visão. Você está tomando uma decisão por conta de vista. Imagina só. Hoje, eu estou gravando esse vídeo. Eu não lembro que dia é hoje. A gente está em agosto. Enfim, é domingo. O PSG está jogando com o Bayern de Munique. Eu não lembro que dia é hoje. Eu acho que é dia 21, 22. Enfim. Mas imagina que hoje, nesse momento, em agosto, você está sem dinheiro. Você está sem dinheiro. E aí você fala, ah, que legal. Eu vou formar agora uma sociedade de advogados. porque existe um outro advogado que ele tem dinheiro. Ele vai bancar todo o custo inicial. Eu entro com o trabalho e ele entra com a grana. Sabe o que vai acontecer? Talvez você venha investir em conhecimento. Você venha aprender a vender, a negociar. Você venha aprender técnicas de persuasão, de oratória, de programação neurolinguística. E, a partir desse momento, você começa a trabalhar. Você começa a batalhar com o capital inicial daquele advogado que acabou de colocar uma graninha ali para poder montar de toda a estrutura. Nada muito caro, nada muito significativo. Mas, para você, nesse momento, gera algo, meu Deus do céu, fora da curva. Não tem essa grana, não tem um real hoje. Só que, se em dezembro você tiver essa grana, você vai ter que carregar essa pessoa por anos, 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 anos e mais anos da sua vida. Sabe por quê? Porque você tomou uma decisão pautada na necessidade do momento. Às vezes, aquele sócio que você fala Ah, o sócio sabe fazer petição. Não sei fazer petição. Acabei de sair da faculdade. Caramba! Invista num treinamento de prática advocatícia dentro da sua área. Por quê? Você parar para poder aprender, para poder investir em conhecimento, vai sair muito mais barato do que você fazer uma sociedade apenas porque o outro advogado possui um determinado conhecimento que você ainda não tem. Ou então, ah, fulano de tal sabe conquistar clientes e eu não sei conquistar clientes. Eu sei fazer as petições. Pode dar certo à sociedade? Pode. Mas pode acontecer também daquele cara ficar de saco cheio de você? Ou então, daqui a pouco, você aprender a vender, você aprender a negociar. E aí, daqui a pouquinho, você olha para a face e fala Caramba, eu estou na sociedade aqui, eu não sei o que eu estou fazendo. Por quê? Porque eu trabalho de seis à meia-noite, meu sócio trabalha quatro horas por dia, a filosofia de vida dele, e eu estou trabalhando igual um cão aqui, estou trabalhando igual um condenado e a coisa não está acontecendo. Portanto, doutores e doutoras, parem de tomar decisões pautadas, baseadas na necessidade do momento. Eu sei que a ansiedade bate, eu sei que você quer crescer, eu sei que você quer se desenvolver. Isso é natural, você tem que querer isso mesmo, você tem que querer isso de verdade. Mas quando você começa a tomar essas determinadas decisões por conta de uma necessidade que é momentânea, você não está vivendo por uma visão, você está vivendo por vista. E quem vive por vista e determina, estabelece metas, estabelece contratos, estabelece sociedade a partir dessas necessidades, o que acontece? Essas pessoas tendem a fracassar num curto espaço de tempo, tendem a não querer cumprir com aquele acordo, a não querer cumprir com aqueles termos da sociedade, tendem a querer desfazer da sociedade e desanimar da advocacia num curto espaço de tempo. Para a gente poder finalizar esse vídeo, está entrando gente aqui atrás, está frio para caramba, não sei se essa galera está fazendo aqui na piscina. Eu vim para cá para poder gravar, mas enfim. Para a gente poder finalizar aqui, o que acontece? Algo que falou comigo muito forte acerca da sociedade é quando eu estava fazendo a leitura na Bíblia de Gênesis capítulo 12. Em Gênesis capítulo 12, salve engano acho que é o capítulo 12, Deus fala com Abraão, ele fala o seguinte, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, que te darei uma terra, te darei uma descendência, e uma descendência que ele não podia contar. Eu te darei ali uma descendência, uma descendência sensacional, uma descendência incrível. Imagina o seguinte, que é Deus falando com você, filho, filha, advogado, advogado, sai da tua terra, da tua parentela, porque eu vou te dar uma terra, eu vou te dar aqui uma grande nação. Isso eu falo para Abraão. Agora imagina que Deus fala para você, filho, filha, sai da terra que você está, sai do escritório que você está, porque eu vou te dar um escritório, e através desse escritório, desse primeiro trabalho que você vai realizar, eu vou proporcionar para você diversas estruturas, e você vai ter escritório em todos os estados do país. Mas veja só, essa promessa, ela era para Abraão. Ela não era para mais ninguém. Abraão, ele cumpriu uma parte. O que ele fez? Ele saiu da terra dele, ele saiu da parentela, ele saiu da terra onde ele estava, para poder conseguir, para poder conquistar aquela promessa que Deus tinha para a vida dele. Ele foi obediente. Só que quando ele saiu, sabe quem acompanhou ele? O seu sobrinho Ló. Só que a promessa era para Abraão. A promessa não era para Ló. Entenda uma coisa, onde que eu quero chegar com você? Existem determinadas promessas para a sua vida, existem determinados planos, projetos, sonhos, que eles só vão se realizar, eles só vão se concretizar na tua vida. Seja através do teu esforço, seja através das bênçãos que Deus tem para você. Eu acredito em Deus, eu acredito sim na intervenção divina, eu acredito na soma, trabalho com intervenção divina. Por quê? Papai do céu, Deus é justo. E Ele não vai pegar e abençoar pessoas que estão de braços cruzados, que estão só esperando a coisa acontecer. Mas eu acredito que determinados projetos, determinados sonhos, determinados planos na sua vida, eles só vão acontecer no momento que você deixar Ló de lado. No momento que Ló não te acompanhar. Sabe por quê? Tem um determinado projeto, um determinado escritório, um determinado cliente que só vai chegar na tua vida, só vai ser colocado no teu caminho quando você parar de andar com pessoas que não tem nada a ver com os teus sonhos. Às vezes hoje você está andando com um sócio, com uma sócia, que não tem nada a ver contigo. Às vezes hoje você está andando ali com uma determinada pessoa que você estabeleceu uma sociedade por conta da necessidade do momento que hoje não tem nada a ver mais com você. O processo de ruptura, às vezes pode ser doloroso. O que eu indico para você? Se você está num ponto agora que você está pensando, você está refletindo, se segue ou não com uma sociedade, faça igual a Abraão fez. Abraão, para ele poder romper com Ló, o que ele falou? Ló, nós dois aqui, nós já crescemos muito. Nós juntos aqui, nós já chegamos no limite, só que Deus tinha um sonho ainda maior para Abraão. Mas Abraão foi justo. O que ele falou? Ló, escolhe o lado que você quiser ir. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Então, ele rompeu aquela sociedade de uma forma justa. Se você acha que esse é o momento de romper, de seguir em frente, de seguir os seus sonhos, de seguir um projeto, de seguir que algo, que papai do céu, ele tem para você, ele tem para a sua vida, e que não cabe mais você andar com Ló, não cabe mais para você caminhar com Ló, não cabe mais para você continuar caminhando com aquela amizade, continuar caminhando com aquele sócio, com aquela sócia, bota isso na balança. Pesa bem os prós e os contras. Veja se essa pessoa, se ela faz realmente parte do teu projeto de advocacia ou se não faz parte. Se for para você seguir sozinho, você põe a mão na massa, você aprenda a vender, aprenda a negociar, aprenda a prática de advocatícia. Mais uma vez, cara, não deixe a oportunidade passar. Vai lá para o clube, eu advogado, eu estou te esperando, mais 20 vagas, você não tem nenhum risco, você não tem nada a perder. Gente, R$79,90, pelo amor de Deus, o link está aqui na descrição. Ou talvez não seja um treinamento comigo, seja um treinamento com outra pessoa, mas não deixa de investir na tua prática de advocatícia, não deixa de investir na sua vida, não deixa de analisar dia após dia quais são os teus sonhos, quais são os projetos, quais são as pessoas que estão caminhando contigo. para de tomar decisões na emoção, para de tomar decisões na necessidade do momento, porque existem grandes projetos que eles podem estar presos na tua vida, presos na tua advocacia, a coisa pode não estar fluindo, porque você está caminhando com pessoas erradas, você está caminhando com pessoas que não tem nada a ver com o sonho que você tem. Você tem um sonho de ir para a direita, mas outra pessoa tem um sonho de ir para a esquerda. Se é assim, ah, você quer ir para a direita, e outra pessoa quer ir para a esquerda, filho, filha, tchau e bênção. Fique com Deus. O meu projeto é esse, o meu plano é esse daqui. Se fora de romper, rompa. Para de olhar para a necessidade do momento. Traça um plano, traça uma estratégia. Agora no Clube Eu Advogado, a partir do dia 1º de setembro, vou começar com a galera lá, um desafio de 100 dias. Vão ser 100 dias para poder arrancar o couro dele. Se você já está fazendo parte do Clube Eu Advogado, fica tranquilo, porque você automaticamente já está dentro. Na próxima terça agora, eu já vou fazer uma transmissão falando sobre todo esse desafio. 100 dias para poder arrancar o couro da galera. 100 dias para poder puxar o teu melhor. 100 dias para poder mudar a tua advocacia. Para você poder olhar na noite de Natal, seja no espelho, seja nos olhos dos teus familiares, e falar, caramba, valeu a pena. Caramba, como foi bom me esfolar todo durante 100 dias. Como foi bom dar ouvidos para aquele doido, para aquele maluco lá do canal Eu Advogado. Como foi bom fazer parte do Clube Eu Advogado, dar o meu melhor para poder mudar a minha vida. Agora eu te digo uma coisa, se você for frouxo, se você for frouxa, não vem, porque aqui não tem espaço para mimimi. Aqui não tem todinho gelado. Aqui, advocacia raiz, advocacia de verdade e que dá resultados. Esse é o vídeo de hoje, meus amigos. Beijos e abraços. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau.